E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma parada bem interessante, que no caso é uma série que eu quero começar a abrir hoje, pelo menos, se dê tudo certo. É uma série basicamente que eu quero chamar de Os Piores Personagens do Mundo. Onde a gente vai fazer uma coisa que a gente fazia um bom tempo atrás, onde a gente pegou um personagem, e no caso eu ia tentar fazer um versus cinco com algum outro personagem, etc. E ver se vai dar alguma coisa. Eu acho que o de hoje vai dar bom, porque o avô Gohan não é ao todo tão ruim. Eu dei uma testadinha nele pra dar um treino mínimo pra esse vídeo aqui. Então a gente pode começar aqui já. Mas eu queria falar pra vocês que, se possível, sejam membros do canal pra me ajudar a produzir versus, porque... De qualquer forma elas vão ser lançadas, mas se vocês querem me ajudar, tem as opções básicas que são simbólicas pra vocês apenas me motivarem. E tem uma lá que é 70 reais. A de 70 reais, ela tá daquele jeito porque é um negócio pra financiar mesmo, pra eu poder pegar uma equipe, poder fazer uma distribuição melhor, pra investir mesmo, sabe? Eu pegar pessoas que possam trabalhar nas músicas, trabalhar em menus, etc. Eu conseguir uma equipe mesmo de peso, pra fazer ajuda de poderem ser profissionais. Tipo um BTT4, sabe? Um Budokai TK4 foda. Então eu preciso da ajuda de vocês. Então se vocês podem me ajudar, muito obrigado. Mas se não, assista esse vídeo, me ajuda de outra forma. Porque de qualquer forma você vai estar me ajudando muito. Então muito obrigado. Vamos lá. Então tá, o nosso primeiro problema com o Vô Gohan é que imediatamente você já vê o problema que ele tem. Você vê basicamente que ele só tem apenas duas míseras barras de vida. Entende? Então a gente tem que dar um jeito de equilibrar isso aqui tudo. Por sorte, eu já estudei os combos deles. Eu já sei como é que são todos. Eu ainda não tô profissional com ele, mas pelo menos eu consigo fazer o básico. Ele tem uma coisa que compensa um pouco a ruindade dele, sabe? Ele, como eu falei, não é horrível. Ele não voa, ele não é daqueles pessoais drama clássicos que não voam. Porém, ele tem outro... Esquece, eu ia elogiar o ultimate dele, mas... Acho que não merece não, sabe? A gente tem que aprender... Ó, esse aqui que eu elogio... Ó só, ele tem Aftermath Strike. Que é muito melhor do que um Wise Sense, essas paradas, sabe? É um negócio muito mais complexo. Desvantagem. Eu basicamente vou ter que ficar apenas no combo mesmo, porque não vai dar certo se eu ficar... Vai carregando especial assim, porque infelizmente eu tenho uma pena... Não, não vai. Ah, sim, né? Mas tudo bem, eu posso fazer... Eu posso fazer várias vezes, não dá em nada, não. Quer dizer, eu não posso fazer várias vezes porque eu tenho limite de 2, no caso. Aí vai dar ruim. Mas não se preocupa que, de certa forma, o Goku tá ferrado, porque ele não vai ter muita chance de fazer coisa que o Ki dele tá abaixando. E... O Ki também não tá essas coisas, mas o Ki equilibra um pouco. Cara, eu tô fazendo o combo errado o tempo todo. Ó só, eu tô fazendo o de 4 quadrados. Eu tenho que fazer o de 3, porque senão não dá bom. Tá. Com muita dificuldade a gente conseguiu derrotar o Goku. E vocês viram que o time tem Perfect Cell... Tem... Tem, no caso, o Godita Super 174. Ou seja, eu botei o time pra me encerrar mesmo, cara. Mas só pra não perder um pouco a minha essência de ficar falando assuntos aleatórios... Eu vou pensar em alguma assuntos aleatórios aqui que eu pensei esses dias. E por algum motivo os dois são relacionados já com o carro, sabe? Que, tipo, eu tava vendo... Tá ligado aquelas mensagens de crente? Que, tipo assim, os caras botam nos carros, tipo... Aqui tem um homem batista. Aí o cara botou isso aí num carro. Aí, imediatamente, eu assimilei com batida de carro. Aí lá tava escrito... Aqui tem um homem batista. Aí eu pensei assim... Pô, seria melhor não bater, sinceramente, mano. É uma merda esse trocadilho que eu pensei comigo mesmo. Mas eu achei muito engraçado na hora. Eu tava no meio da rua, eu comecei a rir do nada. Ih, rapaz, me encerrei. Me encerrei... Nossa, me encerrei bonito! Mano, agora são quatro caras pra enfrentar. Essa vida é deplorável. Mano, eu vou ter muito o que fazer um milagre. Aproveitando esse papo de carro também que eu acabei de falar. Nesse mesmo dia... Não, mesmo dia não foi. Porque coisa de carro não acontece em dia seguida, assim. Eu tô... Eu tô um pouco exaltado. Mas a questão é que... Tem um amigo meu que trabalha numa loja de doce. É uma pena, porque eu nem gosto tanto de doce. Eu prefiro muito mais salgado. Mas, tipo assim, tava lá. Aí apareceu um cara com carro verde de tipo. Aí eu falei assim... Pô, o Ben 10 tá aqui? Porque, cara, quem usa um carro verde, cara? Carro verde, cara. Cara, verde eu já acho uma cor meio merda, sabe? Falando em merda, eu acho que eu vou... Eu vou recomeçar isso aqui, pessoal. Eu vou dar um corte aqui, beleza? Quando a gente for com o Vedita de novo. Beleza, pessoal? Voltamos aqui pro Vedita agora. E olha a minha vida. Cara, pra vocês terem ideia... Eu dei perfect no Goku. E foi uma coisa muito boa. O Gohan, ele deu um pouquinho mais de trabalho. Mas vocês podem ver que eu perdi bem menos pra ele agora. Agora o nosso único problema é o Vedita. O Vedita, ele tem um padrão... Que basicamente faz com que ele... Olha, ele solta a rajada daqui com muita facilidade. Mano, é só eu perder a concentração por um milésimo de segundo... Que eu viro esse lixo. É incrível, cara. Eu tô sempre mantendo a concentração. Eu começo a gravar, cara. Toma que eu viro um lixo igual nessa merda. Eu acho impressionante. Ó, eu já sei... Olha isso, cara. Que safado. Cara, mas pior que no meu treino... Eu tava lá treinando de boa. Aí eu tava enfrentando o Vedita de 24. Ó, agora eu até perdi a meada do combo agora. Vedita, você não pode... Você não pode... Você tem que tomar extremo cuidado com ele. Porque qualquer coisa... Ele vai usar, no caso... Um raiozinho, essas coisas. Porque o Vedita é igual a raio. E tipo... Até se o raio for merda. Tipo aquelas bolinhas de energia. Ele taca. Porque é o Vedita. O Vedita vai sempre usar em alguma luta. Ou tá, 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 tá. E tentar... Contrabande... Contrabandear, não. Não é isso que eu quero dizer, não. De certa forma, ele vai tentar esse bagulho. Meu Deus! Que lixo, cara. Que lixo. Cara, como é que é possível que eu tomo isso? O cara tem after measure strike. O cara tá com distância. O cara tem tudo pra dar bom. E você faz isso? Meu Deus, cara. Que vergonha. Pelo menos tenta levar ao céu. Cara, eu vou fazer assim, cara. Eu vou ficar mantendo os combos assim. Inclusive, eu recentemente aprendi um combo novo. E no caso... Deixa eu até manter a distância aqui. Infelizmente eu tô sem ki. Então vai ser um pouco complicado conseguir a... A tão famigerada distância do céu. Mas pelo menos a gente tá indo bem. A gente tá com uma vida ridícula. Não acho que vai ser possível ganhar. A gente vai até o final. A gente vai até o final, pelo menos, matar o céu. E tentar chegar na medalha de ouro que é derrotar o Godita. Beleza. Vamos lá, Godita. É contigo agora. Não acho que eu te ganho, mas... Ah, eu tenho por enquanto. Vamos soltar um Kamehameha carregado. Vamos usar o negócio aqui pra... A gente não tomar qualquer dano ridículo. Ele usou... Ainda bem que eu tenho isso, cara. A minha pressão... Ela foi pro máximo do nada. Meu Deus, eu dei um Persect Block? Não, não foi um Persect Block, mas foi um Counter muito gostoso. Vamos lá, gente. A gente tem que ficar de olho também na barrinha, porque ela precisa fazer dois. Vamos lá. É possível. É possível. A gente tem que carregar um pouco mais da nossa energia. Vamos lá, gente. Isso que é muito bom. A gente pode conseguir. A gente pode conseguir. Será que a gente consegue? Isso aqui, pelo amor de Deus. Não vá ficar moscando. Não mosca. Não mosca. Manda ele pra longe. Mano. 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 Mano, a gente conseguiu, cara. Mano, o Avogurã é um lixo. Gente, eu tô até chorando aqui, cara. Gente, foi incrível. Foi incrível, gente. Muito obrigado por assistir. Cara, dá o seu like só pra eu ter feito isso aqui, cara. Porque fazer um contra cinco usando o Avogurã não é pra qualquer um, não. Eu acho que nem existe alguém que fez um vídeo assim no YouTube. Então, muito obrigado por ter visto até aqui. Muito obrigado por me apoiar. Obrigado por torcer por mim. E, cara, se um dia você chegar na dificuldade, no final dela tem a Avogurã, cara. Tem a Avogurã. Inclusive, eu queria ter feito... Eu devia ter tirado a máscara dele num mod, mas... Agora foi assim. Ele é mais churoso com máscara mesmo. Muito obrigado por tudo, gente. Já é a terceira vez que eu tô agradecendo, mas eu tenho que agradecer porque eu tô muito empolgado, cara. Muito obrigado. De novo, gente. Valeu e fui. Eu tô muito humilde hoje. Eu tô muito humilde hoje.